O significado do futebol para os brasileiros, um resumo dessa história e da cultura da arte com os pés, pode ser conferido na Mostra Brasil, um país, um mundo que tem apoio do Ministério do Esporte. A exposição já passou por nove cidades-sede do Mundial e agora acontece de forma simultânea em três capitais, Rio de Janeiro, Manaus e aqui em São Paulo. Na capital paulista, a mostra fica aberta ao público até o próximo dia 15 de julho, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. O visitante conhece atrações interativas e também objetos que contam a história do futebol dos anos 30 até hoje. Legenda Adriana Zanotto